Olá turminha boa, você que acompanha o canal Repórter Carnaíba e Viva Vaqueira para você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal nesse momento a gente acompanha aqui essas coitê quem for desse tempo aí, comenta, compartilha com a galera o pessoal serrava aqui, para colocar feijão, milho usar nos engenhos também, o pessoal usava muito essa coitê no passado, o dinheiro era muito difícil o pessoal não tinha condições de comprar a bacia então o pessoal usava isso aqui, pequenininho fazer prato também, aquele prato pequenininho o molecada comeu xerém com leite então se você é desse tempo, comenta aí deixa o seu comentário, se você ainda é do tempo da coitê olha esse pé bem carregado aqui, pessoal tem todos os tipos e tamanho, estamos aqui no pé de coitê então se você é desse tempo aí, da coitê compartilha com a galera aí ó, encerrava aqui no meio, limpava ela bem limpada colocava água, no outro dia tirava de novo uma uma casca preta que tem por dentro dela ficava show de bola, colocava só um pouco aí e já estava pronto aí ó lá em cima outra bem carregado, viu pessoal? então se você é desse tempo aí, comenta, deixa nos comentários aqui no meu trabalho, beleza? compartilha com a galera coitê! as bacias de antigamente aí pessoal ó bastante carregada aqui, viu? aqui tem três, uma próxima da outra aqui ó Semiário nordestino Pesada Pra vender por quilo E aí turminha Quem for do tempo aí, comenta com a galera Deixa o comentário Compartilha com a galera também Aquelas bacias de antigamento Do passado Maravilha Lembro muito Tirei muito essas cabaça aí Ela estava bem madurona A lenda está bem verde Deixa ela ficar Mais ou menos nesse tipo aqui pessoal Mostra pra vocês Nesse tipo aqui, já dá pra tirar Aqui ó Bata aqui ó Está bem cura já Acontece, aí já dá pra serrar Fazer a cuia, coité Limpar, bem limpadinha né Já está pronta aí, a gente usava muito Principalmente nas plantações Pra levar o milho, feijão pra roça Pra plantar Então se você é desse tempo aí Seus pais Compartilha com a galera Deixa nos comentários Beleza? Não se esquece de deixar o seu like E se inscrever no canal E se inscrever no canal